Black C.D.S Black C.D.S Black C.D.S Black C.D.S Black C.D.S Black C.D.S Essa novinha é louca e gosta da zoeira Essa novinha é louca e gosta da zoeira Ela é muito danada e gosta de madeira É só madeira, 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 madeira É só madeira, madeira, madeira Essa novinha é dona e gosta da zoeira É só madeira, 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 madeira É só madeira, madeira, madeira Chama no solinho que é pra bater no paredão Vai! Vai! Black CDs Black CDs Vai, Tony Assim, vamos gravar, vai Essa novinha é louca e gosta da zoeira Essa novinha é louca e gosta da zoeira Ela é muito danada e gosta de madeira Ela é... Que danada de letra é essa, hein? Vai! É só madeira, 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 madeira É só madeira Ao vivo Vai! É só madeira, madeira, madeira Essa novinha é dona e gosta da zoeira É só... É importante não, vai É só madeira, 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 madeira É só madeira, madeira, madeira Chama no solinho que é pra bater no paredão Vai! Vai! Ao vivo é mais gostoso, hein? Vai, Tony Black CDs Black CDs Ao vivo no bar de Tony Furio Mais cachaça Cerveja, criscol, veneno O que tiver a gente bebe Correio da baguidinha Vamos gravar, vai Chama Eu quero saber Se quando tu me olhas Tu queres me amar Para deixar-me ser excitado Peço por favor Diga que tu queres Vim fazer amor Para deixar-me ser excitado Vai, Tony Vai, Tony Vai, Tony Digo que tu queres estar em busca de alguém Pois o que eu te digo Que eu te quero também Chega assim pra rebolar Logo vem se balançar A letra é assim, hein? Chama Balance com as cadeiras Black CDs Black CDs Bola mulher roleira Para deixar-me ser excitado Vai, Tony Balance tuas cadeiras Mexe tuas cadeiras Bola mulher roleira Para deixar-me ser excitado Chama É o rei da baguidinha Ao vivo No baritone furigo Traz cachaça Cerveja Crisco O que tiver A gente bebe Vai, Tony Vamos gravar Mas eu quero saber Se quando tu me olhas Tu queres me amar Para deixar-me ser excitado Peço por favor Diga que tu queres Vim fazer amor Para deixar-me ser excitado Deixa eu cantar, vai E diga que tu queres Tá em busca até alguém Pois o que eu te digo Que eu te quero também Chega assim pra balançar Logo vem se rebolar Chega e vem se balançar Balança e balance tuas cadeiras Mexe tuas cadeiras Bola mulher roleira Para deixar-me ser excitado Não é doce teclado Quer contratar é muito fácil 83 993 37 70 77 Só falar que o parceiro Bruno de pancada É o rei da batidinha O sucesso dos paradões Tom e dos teclados Black CDs Black CDs Bruno de pancada Tom e dos teclados Roberto sensação Chama É o rei da batidinha Ao vivo no bar Tom e furigo Chama Nóis bota ela pra mamar Nóis erre não marca a toca Depois chega emocionado E pede pra beijar na boca Depois quer cantar vantagem Falando que é o pegador Aí eu vou ter que zoar Tu beijou depois que ela mamou Aí eu vou ter que zoar Tu beijou depois que ela mamou 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 Chama Iaê Boca de pelo Tô tá beijando a mina Que mamou o bonde inteiro Iaê Boca de pelo Tô tá beijando a mina Que mamou o bonde inteiro Iaê Boca de pelo Tô tá beijando a mina Que mamou o bonde inteiro Iaê Boca de pelo Tô tá beijando a mina Que mamou o bonde inteiro Olha o solinho Que é pra bater Pra bater Chama E é pra bater no faredão É o rei da batidinha, classe cachaça, cerveja, grispopo, veneno, bota pra lá, vai Nós bota ela pra mamar, nós é rir, não marca a touca Depois quer cantar, eita, tem que ser essa parte, vai E depois quer cantar a vontade, falando que é o pegador Aí eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou Aí eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou, mamou, mamou Chama! E aí, boca de pelo, tô tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro E aí, boca de pelo, tô tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro E aí, boca de pelo, tô tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro E aí, boca de pelo, tô tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro Olha o solinho, vai 9337, 7077 Bala com o Bruno Pancar É o rei da batidinha, torre dos tecrado A obede sensação é o ponto gato frito Oxe o macaque Black CDs É o rei da batidinha, ao vivo do bar de Tom e Furico Traz cachaça, cerveja, trisco, veneno O que devia a gente bebe, viu? Tom e dos tecrado Chama! E que se for dos falados, nós tá passando boladão Trajadão de Tom e a pulseira quadrada No toque da buva até o talo, porta-mala só com bão De gol de sirope, black e blue tomada Só convidei as mais belas de grande potência e o popozão E elas vai balançar, raba lá na praia Localiza aí que eu tô perdido e tá que bom ser do mundão Hoje o pai tá off e bem longe de casa Só bunda pra lá, bunda pra cá Olha o barulho do mar E o bailão pocando forte, eu de copão na mão Seja plataforma ou guarujá, se olha que eu vou gostar É revir na praia, o pai tá viradão Só bunda pra lá, bunda pra cá Sobe o barulho do mar O bailão pocando forte, hoje eu tô viradão Seja plataforma ou guarujá, se olha que eu vou gostar Hoje o pai tá forte e tá viradão É o rei da batidinha, MCTT ou GM6 Chama Black CDs É pra bater no paredão E que se for dos falador, nós tá passando boladão Pra jadão de tom, minha parteira quadrada O toque da buva até o talo, torta a mala só com o bão De gol de ciroque, black e blue tomada Só convidei as mais belas, de grande potência e o popozão E elas vai balançar, raba lá na praia Localiza aí que eu tô perdido e tá que bom ser do mundão Hoje o pai tá off, bem longe de casa Só bunda pra lá, bunda pra cá Olha o barulho do mar O bailão pocando forte, eu de copão na mão Seja plataforma ou guarujá, se olha que eu vou gostar Hoje o pai tá off e tá viradão Só bunda pra lá, bunda pra cá Olha o barulho do mar, porque chama E seja plataforma ou guarujá, se olha que eu vou gostar Hoje o pai tá off e tá viradão É o rei da batidinha pra bater no paredão 93, 37, 77, 77, fala com o bunda pra casa Chama, que é pra bater no paredão Quem é? Tom Induspec Black CDs Eita porra É o batidão mais diferente de todos os tempos É o rei da batidinha, ao vivo no bar de Tom Furigo Faz cachaça, cerveja, traz tudo pra tomar aí Eu inventei uma brincadeira, todo mundo tá brincando Meninas e meninas, todo mundo tá jogando Então presta atenção, vou te fazer uma pergunta Então presta atenção, vou te fazer uma pergunta Eu disse tica, tereza, nada, nenhuma, pouca gente quer É chuva de bunda, vai tica, tereza, nada, nenhuma, tô indo os tecrados Cala comigo, vai Eu disse tica, tereza, nada, nenhuma, pouca gente quer É chuva de bunda, vai tica, tereza, nada, nenhuma, pouca gente quer É chuva de bunda, é o rei da batidinha, pra tocar no seu paredão Black CDs Pra bater no paredão Bom Induspec Pra ser o Roberto, sensação na produção Eu inventei uma brincadeira e todo mundo tá brincando Meninas e meninas, todo mundo tá jogando Então presta atenção, vou te fazer uma pergunta Então presta atenção, vou fazer uma pergunta Eu disse tica, tereza, nada, nenhuma, pouca gente quer É chuva de bunda, vai tica, tereza, joga a bunda, vai Zero de três, nove, nove, três, trinta e sete, setenta, sete, sete Só falar pro pirangueiro do Bruno Placada Bruno Placada, o pirangueiro de queimadas Chama, Bruno Placada, né, onde está lá Eu relembrando a minha infância é alta diversão É pega, pega, pica, esconda, até de pula e saladão Mas a brincadeira que eu gosto, todo mundo pira A brincadeira que eu gosto, todo mundo pira É soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira Soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira É soco, soco, pera que eu tô cansando aqui já Tá bom, cheia d'água, aqui pra ter uma dose Vai Pois soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira Soco, bate, soco, vira Ambula esse negócio, vai Mas tua bunda bate, bate, tua bunda vira, vira Bunda bate, bunda vira, bunda bate, vira Eita, pô Fazer Black City Joga a mão pra cima e bate na palma da mão Eu relembrando a minha infância, é alta diversão É pega, pega, pica, esconda, toca, pula e saladão Mas a brincadeira que eu gosto, todo mundo pira Mas a brincadeira que eu gosto, é soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira Soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira É soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira, soco Vamos mudar esse negócio pra ficar mais importante, vai É sua bunda bate, bate, sua bunda Joga a bunda, vai Bunda bate, bunda pira, bunda pira não, pô É bunda, bunda bate, bate, bunda, bunda, vira, vira Bunda bate, chama Foi no solinho do paredão Tom é do estrecado Tá com o cu cheio de cachaça ali Passando ele todinho bebendo ali Nas imediações de um parque do povo Chegou com o cu arrombado em casa Foram roubar o relógio dele Encontraram o relógio, velho Ele perdeu Valeu, Tom Black CDs Black CDs Black CDs Black CDs De longe eu te avistei Battlefield Batei uma sintonia Papo que eu viajei Querendo essa boquinha De longe eu te avistei Battlefield Batei uma sintonia Papo que eu viajei Querendo essa boquinha Vou te buscar, vou te arrastar Vou te levar pro outro planeta Joga pra lua Vai Joga essa bunda Vai Joga pra lua, vai Joga pra lua, vai Joga pra lua, vai Joga pra lua, vai É melhor pra ele de rua Cala se acapa, se acapa Ela fica louca, toda sonhada Sonhada, sonhada É melhor pra ele de rua Cala se acapa, se acapa Se acapa, ela fica louca É que se diz